Uh! Já peguei Tinha um amor do passado Agora que encontrei você Meu bem, eu quero só você O lado do passado já passou Tudo de boa, tô desbloqueado Uh! Tum, tum, tum Coração me escolher Tum, tum Tipo Julieta e Romeu Tum, tum, tum Bati um amor de verdade Meu coração já fez a portabilidade Tum, tum, tum Coração me escolheu Escolheu Tipo Julieta e Romeu Tum, tum, tum Bati um amor de verdade Vamos, Rafa Claviônio Seu jeito combina com meu, meu Meu jeito combina com teu E desse jeito vamos que vamos Você me ama e eu também vou te amando Pois é Seu jeito combina com meu, meu Deu jeito combina com teu E desse jeito vamos que vamos Você me ama e eu também vou te amando Diz a Filme é dado Veste folia Agora que encontrei você Meu bem, eu quero só você O lado do passado já passou Camaleão, joga pra cima Vem, vem, vem O coração me escolheu Tipo Julieta e Romeu Bati um amor de verdade Meu coração já fez a portabilidade O coração me escolheu Tipo Julieta e Romeu Bati um amor de verdade Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração já fez a portabilidade É Uh Uh Aí já é, Fred Diga, diga, diga Uh Uh Chegou Eu vou passar na sua casa Para em frente ao seu portão Vou dar três choques na buzina Pra chamar sua atenção Eu sei que sua mãe é brava Pode me botar pra correr Mas se quiser pular a janela Eu vou aí beijar Joga, joga, joga Saudade, que saudade Bebê que eu tô Vai, vai Uh Que saudade de você Bebê que eu tô Eu sei que quero repetir Daquele amor que a gente fez Vamos passar lá no muqueco E começa nosso replay Eu sei que hoje você pira Meu coração engatilhou Te coloquei na minha Galera de GQ Levanta a mão, levanta a mão Vem, 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 vem Oh Que saudade de você Bebê que eu tô Vai, vai E que saudade de você Bebê que eu tô Ô Fernanda Eu sei que quero repetir Daquele amor que a gente fez Vamos passar lá no muqueco E começa nosso replay Eu sei que hoje você pira Meu coração engatilhou Te coloquei na minha Mira e vou te Levanta, levanta Que diz, que diz Que saudade Bebê que eu tô Que saudade de você Bebê que eu tô Bebê que eu tô E se a sua saia que é rodada Com a busada é cortada Que lá vem a baticada Levanta Mas eu Quero fazer nessa suada Sim, a noite Luarada, batalena Fogueira, hoje eu vou te Hoje eu vou te Oh Venha Parabéns, viu, Anny? Oh Eu só quero te Eu só quero te Deixe meu amor te penetrar E se desiste até que eu vou te amar Deixe meu amor te penetrar E se desiste até que eu vou te amar Mas eu sabia O amor Pra quê? Pra quê? Amor Pra namorar Pra namorar O amor Pra me buscar Fiz a sua série rodada Como se é de contagem Que levinha a parte de casa Tanta pudeira Mas eu Te queixa Te queixa Oh, lua Venha só pra me ver Oh, lua Falta luz das estrelas Oh, queixa Eu só quero te ver Deixa meu amor te penetrar E deixa enxergar que eu vou te amar Ei, deixa meu amor te penetrar E deixa enxergar que eu vou te amar E eu sabia Oh, amor Pra me buscar Pra namorar Oh, amor Pra namorar Oh, amor Oh, amor Oh, amor E deixa eu te amar Não tá zoado É a noite enourarada Oh, queixa E deixa enxergar que eu vou te amar Tré folia Deixe meu amor te penetrar E deixa enxergar que eu vou te amar E eu sabia Mas eu sabia O amor Pra namorar O amor Pra me buscar Pra namorar Pra namorar, o amor pra me buscar Vejam vocês o cara que eu conheço E só namora com um prato no portão Mão na mão Complicação E ele acha que se tá de uma legal E se assista enquanto o povo fala E só vê, só vê o quê? Na TV Ele garante que sabe beijar Ele não Ele não Ele não De mim saia não gosto E achei moral E que me curto essa dela Ou até que eu tentar Ela é demais, mais, mais, mais Não pensa uma lambada Só força de estrauz É um cricê de galoche E tira o mastrão Ela é demais, mais, mais, mais Fez juramento Diga a cidade pro seu amor E além de tudo E quando vê mulher Ele não Ele não Ele não Ele não Aleoquia Fez juramento E散a a cidade pro seu amor E além de tudo E de sua mão Joga pra cima Joga pra cima e meia E quando vê mulher E quando vê mulher Mas quando vê mulher Basta xilique na hora Ele não Ele não monta na lambreta De mini saia não gosta E assim mora o biquíni Não dança uma lambada Só um calçante estrauz É um gancho de galoche Mentira o astral Ela é demais, mais, mais, mais Pra cima, pra cima, pra cima O feijuramento Diga a cidade pro seu amor E além de tudo Pide sua mão Joga, 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 joga E quando vê mulher Mas quando vê mulher E quando vê mulher Mas dá xilique na hora Ele não De mini saia não gosta E achei moral Biquíni com tu Azabel Tua teia que eu tenta Ela é demais, mais, mais, mais Tu Feijuramento Diga a cidade Pro seu amor E além de tudo E além de tudo Salvador Camaleão Levanta a mão Levanta a mão E quando vê mulher Mas quando vê mulher E quando vê mulher Mas dá xilique na hora Eu acredito que meu amor Vou caminhando entre flores e guerras Hotelizando entre o bem e o mal Um pouco louco entre monstros e feras Seu cavaleiro do juízo final Vem deixa os plantes, vem Eu Joga pra cima Tira o pé do chão Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ajustinho, vem Eu Vamos lá Ai, 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 ai Ai, 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 ai A minha espada é a voz que eu canto Doando leve e livre como um barcal Você me beija ou me perco no encanto A esperança Que faz arder Eu Joga a mão, joga a mão Iê, ai, 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 ai Eu Eu Joga pra cima, joga pra cima Chega mais, chega mais, se você vem, quem for Quero mais, quero mais, linda, vem, menina Vou te ver, tem um canto bem mais, qual é? Ô, Lide, quero mais, quero mais, role teu olhar 99 Vai, 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 vai Aê, 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 aê Aê, 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 aê Pegue, leve, que eu vou atrás Larararara Meu amor, te amar E meio norte No chame Larararara É o amor Ai, menina que nem goza Gente, a postagem ficou massa Ai, menina que nem goza Que massa Todo dia te amar Lá, 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 lá Ai, menina que nem goza Lá, 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 lá Fala, pro Jiga Todo dia te amar Lá, 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 lá Ê, 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 ê Lá, lá, lá Todo dia te amar Vem, Robson É o amor Ai, menina que nem goza Todo dia te amar Ai, menina que nem goza Todo dia te amar Joga pra cima, tamaleão O Vitor Passandepu Assumado com o embolado Acho que pra seduzer o sapato Dona Naná tá danado A jangada tá lavada Vambora amar Vambora amar Vem parar Vem parar Mas, ê, obrigado Eu deixaria a areia Com seu cabelo enrolado Salte-o e solta Do seu sapato Joga a mão Joga a mão Joga a mão Pra cima, Cacá Vambora amar Vambora amar Diga, ê, 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 ô, clarinha, mulher Clarinha, ué, clarinha, ué, clarinha, ué Com a che, 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 lê, de bambora Clarinha, ué, com a che, com a che, com a che, com a che, lê, de bambora Vou dançar buzenza, minha musa Vamos embora desse samba Vou dançar buzenza, minha musa Joga pra cima, vai, 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 vai É munchegé, é munchegé É munchegé, é munchegé É munchegé, é munchegé Munchegé Ô clarinha, urei Ô clarinha, urei Ô clarinha, urei Ô dançar buzenza Vamos embora desse samba Vou dançar buzenza Pra cima e vem, 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 vem É munchegé, é munchegé 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 Ô clarinha, urei Ô clarinha, urei Clarinha, urei Clarinha, urei Clarinha, urei Coma xe, coma xe, coma xe, coma xe, lere, bambara Clarinha, urei Ô clarinha, urei Ô dançamos buzenza Vamos embora desse samba Vamos embora desse samba Vou dançar buzenza É munchegé, é munchegé É munchegé, é munchegé É munchegé, é munchegé Clique do Vale Gravando tudo Galope vem, galope vai E o mundo inteiro Nasceu só, raio, o dia Por essa força Que eu quero ver Brilhante como a luz Vem, tem Fantasmas Invejo Joga pra cima Vamos embora Vem, vem Joga, 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 joga Bonito, bonito Joga, 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 joga Vamos, Alex Clique do Vale Gravando tudo Aê, aê, aê Aê, aê Aê Eu bem, quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Te pego, te abraço Do meu desejo Yes Uma no meu sonho Mas tô sozinho Mas tô um bicho feio E tido carinho Eu sou camaleão Sou seu amor Eu sou camaleão Sou seu amor Sou meu desejo Seu camaleão Sou seu amor Vem me dar um beijo Seu camaleão Sou seu amor Esse é o meu desejo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Vai que bom Se eu pudesse Cantar e dançar Com você No fim do balanço Eu fico leve Com você bem maneiro Eu danço reggae Eu fico leve Com você bem maneiro Venha, venha, venha E na palma da mão 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 Com certeza Serei sempre Aê, 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 aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Ai, quem você pudesse A minha linda No fim do balanço Eu fico leve Eu danço reggae Sérgio Cobra Tiago de Boaça Alba Bosa William Boutrin E na palma Olha, velho Aliana, Rinaldo E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão Aê, aê, aê Aê, aê Aê, aê, aê Meu bem, quero te amar Com todo prazer Quero teu beijo Meu bem, quero te amar Com todo prazer Ai, quem você pudesse Cantar e dançar com você Ó, minha linda No fim do balanço Eu fico leve Com você Meio maneiro Eu danço reggae Oi, eu, 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 eu Eu fico leve Com você Vai, 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 vai E na palma da mão E na palma da mão E na palma da mão Todo mundo, beleza Aê, aê, aê Aê, aê, aê Eu vou te amar o ano inteiro Nenhum fevereiro Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Nenhum fevereiro Eu já arrumei minhas malas Por favor, não fique preocupada Desliguei o seu celular Não liga que não vai chamar Você também tá liberada Relaxa, pois é carnaval Sem essa de se chatear, hein Fique ligado Que eu vou voltar Levando a mão Vou encontrar meus amigos Mais uma vez Pois a minha folia é de lei Levanta, camaleão Levanta, levanta Tira o pé do chão Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Joga a bracela Se joga Deixa essa boneca Faça-me um favor Oh meu bem Lembre-se que existe por aí alguém Que tão sozinho Vive sem ninguém Menina linda Menina Oh, 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 oh Ah, menina Oh, 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 oh Ah, sua boneca vai O mais viverá O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Cante pra mim, vai, vai Ah Minha cara, isso tudo assim é porque é segunda-feira, é? Cês tão cansados, é? Tem alguém cansado aí? Então venha, venha comigo Ah Deixa isso tudo De amor Joga pra cima Joga pra cima Salva a cor Oh meu bem Que tão sozinho Menina linda Oh, 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 oh Menina Joga 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 Uh Sua boneca vai Quebrar Mas viverá O nosso amor O nosso amor O nosso amor O nosso amor Você bem sabe Uh Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Se você quer partir pra viver Se você quer partir pra viver Vou viver sem amor Oh, 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 oh Eu não tenho culpas Eu não lhe prometi um mar de rosas A promessa que eu fiz Foi fazer você feliz Eu queria que você entendesse O quanto eu te quero O quanto eu sou sincero Cid Gley Oh, McLeod Uma vez E o mundo inteiro Aos seus pés No tente eu botaria O disse eu não Levanta a mão Levanta a mão Levanta a mão E não há razão E temos muito tempo Joga pra cima Você bem sabe Uh Nem sempre o sol brilha Uh Você bem sabe Que eu não lhe prometi um mar de rosas Nem sempre o sol brilha Também há dias em que a chuva cai Uh Uh Quante 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 Se inscreva no canal 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 Quem tem essa coragem Quem nasceu com essa coragem Se bem que tem alguns casais aí Que quando vai chegando o verão Chegando e se aproximando o carnaval Vão simulando elas umas brigas Pra chegar nessa semana Conseguir curtir o carnaval solteiro Tem gente que gosta de fazer isso Tem, tem, tem Eram muitos Agora muito menos Fica aqui a mensagem de paz de Deus O Bel, pós-carnaval como é que vai ser Dá uma descansada, dá continuidade Não, eu continuo Eu descanso na quarta E quinta também, eu acho, né? Ah, descanso quarta e toco quinta em Porto Seguro Sexta no Rio Sábado em São Paulo E volto pro Rio E volto pro Rio de novo É isso aí É uma maratona Meio da hongicana E agora eu vou fazer uma música E se for pra beber É com B de Bel Pra ficar na boa É com B de Bel Carnaval na Bahia É com B de Bel Se for pra beijar na boca É com B de Bel E se for pra beber É com B de Bel Pra ficar na boa É com B de Bel Carnaval na Bahia É com B de Bel Se for pra beijar na boca Beijar na boca Beijar na boca É com B de Bel Esse meu coração tá do teu lado O lado B faz um bem danado Se for pra curtir, quer comer dobrado Felicidade é... Prepara, cavaleão, salvador, levanta a mão Eu quero chover, eu quero chover, vai, 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 vai E se for pra beber E pra ficar na boa Ah, é que na boa Se beijar na boca é bom, é comer de mel Você não sabe inventar letra O cara fica tudo sem saber fazer letra nova na hora E se for pra beber Pra ficar na boa Carnaval na Bahia Se for pra beijar na boca é comer de mel E se for pra beber é comer de mel Pra ficar na boa é comer de mel Carnaval na Bahia Agora com uma boa também, ó Fala, Léo O cara tá aqui na minha frente Alô, cavaleão Segunda-feira, mais um dia incrível aqui Avenida Linda E o Bel, tava conversando com a equipe do SBT Que é impressionante A gente acaba sendo repetitivo Nesse assunto Mas é um assunto de bastidores De grupo de amigos De grupo de WhatsApp A sua vitalidade, cara A sua vitalidade no Carnaval de Salvador Durante o ano todo Porque você já bateu um papo comigo Em 2019 Acho que foi o ano que você mais produziu Em relação à quantidade de shows De shows E no Carnaval também E esse Carnaval Foi o Carnaval que eu mais toquei Na minha história Da música É esse Carnaval agora Quantas apresentações? São 11 apresentações Em 5 dias É Guinness Book É Guinness Book, minha gente É impressionante E eu falo isso Porque é uma coisa corriqueira Aonde a gente vai Do trabalho Com os amigos Grupo de WhatsApp Todo mundo fala Cara, o cara tem uma vitalidade Tem uma energia Que muitas outras pessoas Isso é a minha mulher Amor Fala aí Você é bem-vindo também O SBT Ô Bel Estamos já Quase nos despedindo Que pena A gente espera tanto Do Carnaval de Salvador É verdade Já estamos na segunda-feira Amanhã é terça-feira E já diz um tchau Assim Com o coração apertado O que é que você achou Desse 2020? Porque eu falei assim A gente convidou tanta gente Para vir para o Carnaval de Salvador Gente Que o resultado Foi esse Foi muito bom mesmo Você tem total razão Eu estou impressionado Com a quantidade de turistas Que tem na nossa cidade Estou impressionado Com a quantidade de pessoas Nas ruas da cidade E isso é muitíssimo bom Para a gente Como baiano Como o Carnaval Que vem se despontando Além do que Nós estamos com a disputa Nacional de Carnavais Que estão se despontando E a Bahia Nesse exato momento Que ela está disputando Vários outros estados do Brasil Renovando o seu Carnaval O Bahia vem Dá um estouro desse Espetacular Isso é muito bacana E a coisa mais legal Que nós temos Nesse Carnaval Pelo menos aqui No meu quadrado Aqui Que é um quadrado É um retângulo Bem grandão Muito calmo Carnaval Carnaval muitíssimo calmo E isso me deixa Muito mais confiante Ainda nesse nosso Carnaval E com essa diversidade Incrível É Rápido Incrível Você disse uma coisa Super certa É uma coisa muito bacana Que nós temos Um sorriso Todos iguais Né Sorriso Rapaz Estampado no rosto Uma alegria Uma facilidade de sorrir Que o baiano tem Tá na Bahia Não é à toa Que nasceu esse slogan Bora curtir uma música Bora É agora Vamos lá Eu fiz ali Algumas canções Tchau 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 Tchau